Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos continuando lá as nossas aulinhas De break dance, né? Break hits Pra vocês aprenderem mais alguma coisinha, tá? Se você já passar mais alguma coisinha Bem facinha pra gente aprender, beleza? Já achou lá no chão? Tá? Fica lá na base, aí em cima dos dois calcanhar E um Tá? A gente vai esticar a perna lá pra frente, ó Essa perninha A gente vai pôr aqui em cima dessa outra, ó Essa mãozinha fica do lado, tá? Vamos com a perninha lá em cima da outra, ó Só que aí a gente, ó Vai pôr aqui Automaticamente que ela vai ter igual a assim Essa perninha que a gente vai sentar aqui, ó Estica E volta lá no lugar Vai subir e a perninha vai voltar pra lá de novo Vamos fazer devagarzinho, tá? Senta aqui lá em cima dos dois Em cima dos dois Calcanhar Estica a perninha do lado Tá? Bracinho de arco na bracinha Põe em cima da outra E a perninha do lado Estica a perninha do lado Põe em cima do lado Calcanhar Estica a perninha do lado Estica a perninha do lado Essa mãozinha do lado Tá? Tá? Estica a perninha do lado Estica a perninha do lado Vamos lá de novo O professor vai voltar De cinco A oito A oito Estica a perninha do lado 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 Entenderam? É um pouquinho difícil, né? Vai só estrenando em casa Que a gente vai aprendendo Nada é impossível Tá? Basta a gente estrenar Bora lá fazer mais uma vez Vai 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 fazer mais uma vez O professor vai contar De cinco a oito A gente vai sair de novo Cinco, seis, sete, oito Espero que vocês gostaram da aulinha, tenta fazer em casa legal? Professor Galil de Ritivote, é nóis!